Fiz aquela visitinha básica no Riquidoces, até encontrei o Riquinho por lá. E produtos diferentões, como essa óleo de rosas, leis de grapefruit, inclusive tem várias outras leis diferentonas. Essa de manteiga com queijo, essa de lula, frango apimentado e até embalagens diferentonas. Tinha também essa bebida coreana que parece que é saborear curto e um biscoito recheado de queijo. Ai, não posso esquecer do chocolate que recheia azedo. E fiquei feliz que voltou o Chocolates Rocha, eu adoro eles. Ainda tem uns lindes que eu mostrei da última vez. Os de pistache e cressa foram os meus favoritos. O linch e lindor pistache também. Ai tem esse chocolate da Merci que eu levei pra experimentar. Esse marshmallow aqui que é muito bom. E olha a promo que tem só na loja, gente. Tem esses produtos aqui da Ritter que estão próximos ao vencimento. Tá com preço super em conta. Bate também. O milka de arroz inflado que é maravilhoso. Até os golden eggs da Ferreiro tão em promo. E por falar em Ferreiro, olha o tanto de coisa boa que tem por lá da Ferreiro, gente. Uma perdição da Kinder também. Kinder Cards. Kinder Chocobons. Kinder Bueno. Tem aquela caixinha Happy Moments também. Esse wafer com chocolate me chamou a atenção. Os folhados da Mathilde Vicenze que é muito bom. Mais promoção dessa vez de geleias. Lá no Riquidoces você também encontra barrinhas de proteína. Inclusive tem essas importadas da Quest. Tem as da Bolt também, vários sabores. Tem da Nutrata com Havana que é maravilhoso. E chegou também esses Energy Drinks novos da Prime. E tem esse Red Bull importado. A unidade que eu fui fica na Vergueiro do ladinho do metrô.